Para isso, nós temos que ter olhos de ver e conseguirmos entender a sociedade em que estamos vivendo e o que é que a lei de Deus nos está convocando para que a gente faça, para que nós nos engajemos no processo de construção da paz no nosso mundo. Não haverá forças externas mais fortes do que a união de cada um de nós na construção da harmonia da nossa terra. Então, no nosso momento presente, no nosso período de transição planetária, o que mais se espera que nós realizemos na terra é a nossa contribuição efetiva para a transformação do mundo em que nós vivemos. E muitas vezes as pessoas dizem, não, mas a construção da paz é lá fora, é conflito entre países. Não, gente, é a nossa pacificação interior. Observemos o que a gente fez nas redes sociais nos últimos dias, a violência que está dentro de nós. Como que a gente pode querer ser construtor da paz carregando tanta agressividade dentro de nós? Então, que esse nosso momento seja um momento de reflexão para as nossas almas. Que a gente reflita maduramente sobre o que estamos fazendo e o que significa essa oportunidade extraordinária de renascermos num país como o Brasil, com as liberdades que ele possui e com a chance de conhecermos a doutrina espírita para realizarmos o trabalho gigantesco de deixar um exemplo de solidariedade no mundo. Que a gente saiba aproveitar as oportunidades que estão à nossa frente. Que a gente consiga trabalhar os nossos corações a ponto de quando nós terminarmos essa nossa jornada, nós possamos chegar no mundo espiritual e olharmos com orgulho para trás e sabermos que a despeito de todos os convites, de todos os movimentos catalisadores, de todos os fenômenos de inversão social, nós conseguimos vencer o nosso coração lá no fundo. Vencer as nossas disposições mais profundas e sermos verdadeiramente semeadores da paz no mundo em que nós vivemos. Não esperemos dos outros, não esperemos que os outros façam. Façamos nós a nossa parte e construamos a paz desde agora dentro dos nossos corações. Muito obrigado.